Ansiedade é falta de autocontrole, ansiedade é falta de equilíbrio, ansiedade é a desestabilização do seu emocional. Então, se você quer ser adulto e maduro de verdade, controle-se, aprenda a controlar sua mente e não se desespere, confie em si mesmo, confie em seus projetos, haja, confie, espere. O mundo está desalinhado porque as pessoas não conseguem controlar suas emoções e elas não querem se esforçar para isso, assim como no trabalho, assim como nos relacionamentos, assim como na família. As pessoas só querem tirar proveito da parte boa. Entenda, se você continuar agindo da mesma forma, vai continuar colhendo os mesmos resultados e você nunca vai ser ansiedade.